Gente, estamos aqui na Torre de Tinomia, Torre 138 Gente, aqui é um parquinho do Japão Geralmente esses Coen aqui é de graça, tá? Você entra, as crianças se divertem aqui Gente, ainda está claro, mas dá para ver que está iluminadinho o chão Está cheio de LED LED, 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 LED A gente veio na iluminação, mas ainda está de dia Está de dia? Não, né? Não escureceu ainda Geralmente esse horário já está escuro aqui no Japão Mas hoje está claro ainda Olha que bonitinha a planta Olha que bonitinha a planta Olha que bonitinha a planta E vamos andar aqui, olha E vamos andar aqui, olha É iluminado o chão, porra Olha que bonitinha a planta Olha que bonitinha a planta E vamos lá Olha que bonitinha a planta Olha que bonitinha a planta Então vamos lá E assim ficou pronto. Gente, olha a torre, que linda. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.